Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Bem, hoje eu vim com um vlog novo para o canal, o segundo vlog do canal. Hoje é dia 9 de dezembro e é sexta-feira. Se você está a completar o aniversário hoje, parabéns muitos anos de vida, que Deus te proteja e te abençoe. Se, se e sempre. Hoje o vlog vai ser algo rápido, eu tenho algumas coisas para fazer. Para quem não sabe, eu estou de viagem marcada, né? Claro, vou de férias. Passar o Natal em Angola. E eu vou resolver algumas explicações, algumas coisas pendentes que eu já tinha que resolver, como ir à universidade, fazer o pagamento da propina. É, não é matrícula, a propina. Fazer o pagamento da propina e marcar a viagem e fazer algumas comprinhas, algumas coisas que pediram para comprar, para poder levar. Então é isso. Eu já estou quase pronta. Eu vou passar um batomzinho, né? Um batom, todo de... um casaco, uma busa, né? Eu e o meu problema com os nomes das coisas. Eu tenho um... isso é o quê? Camisola? Acho que é isso. Uma camisola, uma calça e tênis. Vocês conseguiram ver. E vou passar só um batomzinho, o cabelo não está... não vou fazer mais que isso, o cabelo está pronto. Pegar a mala, ou carteira, ou pasta, não sei como é que vocês dizem, e começar a andar. Então é isso. Daqui a nada eu volto para conversar mais um pouquinho com vocês. Já estou na rua. Agora eu vou apanhar o comboio. Estou bem relaxada. Hoje eu não vou assistir a aula. Então vou andar com menos pressa. Ah, batom posto. Viram? Batom posto. Então, vou fazer algumas comprinhas. O meu irmão que vive em Angola pediu para comprar algumas coisas para levar. Então eu vou lá comprar. Vou mostrar para vocês também, né? Estou com tantas saudades da minha mãe. E eu não estou a conseguir falar com ela por causa. Ela está sem viber. Então vou aproveitar e ligar para ela também. Desculpem por eu estar a olhar do lado, mas é que tem pessoas a olharem para mim. E isso é meu constrangedor. Verem alguém com uma câmera na mão e a falar como se fosse uma lupa, né? Mas é isso. Então eu vou aproveitar e ligar para ela também. Ah, vou ligar para ela. Para podermos conversar um pouquinho. Uma taxa de saudades. Se bem que eu já estou a chegar, né? Falta pouco tempo para eu estar com eles, mas... Saudade é demais. Muito, muito, muita saudade. Então eu vou deixar aqui estar a falar e a falar. E daqui a nada eu volto a falar com vocês. Quando eu tiver a ligar para ela, né? Volto para falar com vocês. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei. Estou a chegar na cabine para ligar para a minha mãe. Eu prefiro ligar aqui do que carregar o telemóvel 5 euros. Porque com 5 euros, se eu carregar o telemóvel, falo com ela por aí uns... Uns 5 ou 6 minutos. Mas se eu vier cá para a cabine, com 1 euro, eu falo com a minha mãe, acho que 10 minutos. Entendem? Então, é muito mais fácil. Eu vim para aqui falar com ela pela cabine. E já estou a chegar. E já estou a chegar. Já estou a chegar. Não sei se eu vou conseguir gravar lá, porque talvez vai ter muita gente. Olha para isso. Cheguei na cabine. Não posso falar muito alto. A cabine é assim. É assim. O telefone. Então, eu vou marcar. Então, eu vou falar com a mamis agora. Falei acho que uns 30 minutinhos. Deu para matar a saudade. Fazer planos para as férias, né? Porque eu vou para Angola. Como vocês sabem, eu sou angolana, né? Mas estou aqui em Portugal, a estudar. E é isso. Agora eu vou marcar o regresso. E depois eu vou fazer algumas comprinhas. Mas o dia começou muito, muito, muito bem. Está a começar com o vlog. Falei com a mamis. E é isso. Meu cabelo já está a ficar desorganizado. Eu nunca fico organizada. Mas não me preocupo muito com os cachinhos, não. Só mais... Desde que ele esteja limpinho, cheirosinho. Para mim é perfeito. Então é isso. Daqui a nada eu volto. Já estou a chegar à estação de comboios. Tem pessoas a olharem para mim como se eu fosse maluca. Mas... Eu nem quero saber. Nem quero saber. Nunca mais vou morrer mesmo, né? Por isso... Por isso... Eu vou continuar a gravar. Vocês vão me desculpar se o vlog eu estiver muito longo. Porque... Hoje eu tenho muita coisa para fazer. E eu já... Só esse trajeto eu já fiz 10 minutos. Num vlog, né? Estas são... De comboios. Estou a descer umas escadinhas. Olha. E ainda tem mais. E... Quando eu estiver no comboio, quando eu chegar lá, eu volto a falar com vocês. Eu já mostrei, né? Vê se só que eu vou. Então é isso. Daqui a nada eu volto. E... Beijinhos. Estou na universidade. Acabei de pagar a propina. E... Sentei-me aqui um pouquinho. Para conversar com vocês. Olhem para a minha cara. E vê... Se eu não estou triste. Eu estou triste. Por quê? Porque eu fui à TAG. É a companhia que eu vou viajar. E eu esqueci o bilhete de passagem. E não vou conseguir fazer absolutamente nada. Então perdi o meu tempo a vir para aqui. Pelo menos paguei a propina, né? Mas... Não consegui marcar a viagem. Mas eu vou... Ir lá agora novamente. Tentar falar com uma senhora. Para ver se ela me ajuda. Porque... Senão vou ter que voltar aqui na segunda-feira. E vai atrasar a minha viagem novamente. Mas... Deixa-me... Começar a andar. Porque eu ainda tenho que ir fazer compras. Isso é que vai alegrar o meu espírito. Então é isso. Daqui a nada... Parece que hoje tudo o que me aparece são escadas, né? Eu estou na universidade. Imagina uma menina na universidade com pessoas a olharem e a pessoa aqui a gravar. Meu Deus do céu. Mas daqui a nada eu volto novamente. Beijinho. Saí da TAG agora. Saí da TAG agora. Não consegui. Não consegui de novo. Tenho que ligar para a minha mãe para ver se ela consegue enviar-me o bilhete de passagem novamente. Para poder viajar. E vê só. Eu quero viajar a próxima semana e só tem lugar depois de duas semanas. Mas... Fogo. Parece que existe uma perseguição, né? Na Luciana. Só pode. Só pode. Mas... Eu tenho fé em Deus e eu sei que eu vou conseguir a próxima semana. Então eu tenho que falar com a minha mãe novamente para ver se ela consegue enviar-me o e-mail até segunda-feira de manhã para eu poder vir, marcar a viagem e tentar ir... Ninguém merece esse barulho, né? Ninguém merece. Como eu estava a dizer, eu tenho que falar com a minha mãe para ela poder mandar o bilhete de passagem o mais rápido possível. Porque eu não quero viajar no dia 23, eu quero viajar no dia 12. E não sei se ainda vou conseguir viajar no dia 12, né? Mas vamos lá tentar. Agora eu vou apanhar o comboio para poder ir ao shopping e fazer compras e comer. Então, é que é nada. Então, eu estou no centro comercial do Colombo. A minha cara já está a mordar, né? Estou no centro comercial do Colombo. Gravar no shopping... É chato! Todo mundo fica a olhar para ti. Meu Deus! Deixem-me em paz! Mas, já... Eu vou começar a fazer as minhas comprinhas. Quero me despachar o mais rápido possível. E... E comer. Estou um pouquinho triste porque não consegui o bilhete. Mas... Fica assim. Vou... Entrar para uma loja agora. Para ver se tem o que eu quero. E vou gravar mais para vocês. Para vocês conhecerem um pouquinho desse shopping. O famoso Colombo. Here's the shit I can't explain. Here's the shit I can't explain. My niggas dodging their arraignments. We took the rain to out of state. Migrated to trapping location. Crooked 12 took some drugs from us. Left my niggas on the road. We took them losses how they go. Cause we just sticking to the cold. Now here's some things I can't explain. Acabei de fazer compras numa loja. Agora vou para a outra. Para a outra. Isso é isso. Ver o que é que tem. Para ver se tem algo que... Vá... De acordo... Aquilo que o meu irmão quer. Então é isso. Eu estou cheia de fome. Cheia de fome. Mas eu sei que se eu começar a comer... Ou se eu comer, né? Vou ficar com muita preguiça. E não vou fazer... Tudo o que eu tenho para fazer... Hoje. Então é isso. Vou... As outras... Oh, lojas! Eu amo fazer compras. Mas quando é para mim... Agora, quando é para fazer compras... Para outras pessoas... Eu não gosto. Mas... Pelo meu irmão eu faço. Mas eu sou muito preguiça a fazer compras para as pessoas. O batom está a sair. Mas tá. Daqui a nada eu volto. Então... Agora eu vou comer... Porque eu também mereço. Vou comer... Já são 17. Já são 17 horas. E eu ainda não comi nada desde manhã. Então eu vou comer... Agora... O que é... Frango... Salsicha... Picanha... Arroz... Batata... Farofa... E uma saladinha. E vou beber uma cola. Então eu vou comer algo... Rápido... Que não vai ser tão rápido, né? E depois eu volto a falar com vocês. Bem... São 19 e pouco. Tô super cansada. Olha só... Tô super cansada. Bem... Já terminei. Sou o meu rosto de cansaço, né? Já terminei de fazer as pequenas compras, né? E agora eu vou apanhar o metro. Devo estar aí a caminho. E vou para casa. E depois volto para despedir-vos. Tô muito, 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 muito cansada. O meu metro... Não é o meu. Ah, é sim o meu. Vou apanhar o metro agora e... Quando eu chegar a casa eu volto para conversar mais um pouquinho com vocês. Então é isso, meus amores. Cheguei em casa. São 20 e 34. 20 e 34. Cheguei agora. Vim cá para despedir-vos. Foi muito bom gravar para vocês. Se bem que eu tô muito, muito, muito cansada. Mas é a vida, né? Shopping cansa muito. As mulheres que amam shopping... Eu também amo muito. E fazer compras. Mas é muito cansativo. Muito. E cheguei. Agora vou comer. Depois... Vou ficar na internet até tarde. Depois... Hoje é sexta-feira. Uma excelente sexta-feira para vocês. Também. Isso tá horrível. Mas... Foi esse o nosso vlog. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se gostaram, não deixem de clicar em gostei. Porque isso ajuda muito para o canal. Ajuda mesmo muito. Então... Começam aí a deixar o gostei. De subscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, subscreva-se. Para não perder mais nenhum vídeo, nenhum vlog. Não perder nada. Então subscreva-se no canal. E de compartilhar com os vossos amigos. Porque isso também ajuda o canal a crescer. Né? E... Muito obrigada. Tô uma lástima. Mas... Um beijinho da Luta e Cheirinha. E fiquem com Deus. Um beijinho da Luta e Cheirinha. Um beijo da Luta e Cheirinha. Tchau.